Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo com notícias, onde a gente vai passar aqui por algumas notícias hoje de uma forma mais simples, de uma forma mais rápido pra vocês, tá bom? Primeiro assunto é essa luta que foi confirmada agora, UFC 280, esse card vai ser top. Vão escrevendo aí na agenda, o card tá ficando muito, muito bom. Temos Marina Rodrigues contra Amanda Lemos, lutasse aqui na categoria peso palha, acredito que a Marina Rodrigues aceitou essa luta, muito por conta de que o title shot deve ser da Weili Zang contra a Carly Spars, essa luta deve demorar, então a Marina não quis ficar muito tempo parada, por isso que ela aceitou essa luta, a Amanda Lemos venceu a Michelle Watterson, teve uma derrota ali pra Jessica Andrade nesse meio tempo, eu acho que ela merecia sim uma chance contra alguma top 5, porém eu não imaginava que ela fosse de cara enfrentar a Marina Rodrigues, eu acho que a Marina hoje, se fosse pra mim escolher uma adversária pra ela tá enfrentando, seria ela contra a Rosina Mayunas, essa seria a luta ideal pra Marina, seria uma luta que ela vencer na Mayunas, ela com certeza disputaria o cinturão contra a vencedora de Sparsa contra o Weili Zang, neste caso agora enfrentando a Amanda Lemos, ela vai estar defendendo a sua posição ali no ranking, tem a Mackenzie Dern também que está vindo bem, se vencer a Yan Xionan vai se aproximar de uma disputa de cinturão, então uma grande luta, pena que uma das brasileiras vai ficar pelo caminho aqui nessa corrida pelo cinturão do peso palha, acho as duas ótimas lutadoras, nesse encaixe técnico eu acho que a Marina Rodrigues leva melhor ali na parte de trocação, no chão Amanda Lemos é muito perigosa, a gente viu a guilhotina que ela aplicou na última luta em cima da Michelle Waterson, então é uma luta muito, muito equilibrada, a Lemos tem muito poder de nocaute pra essa categoria, tem um bom jogo na trocação, um boxe muito bom, vai ser um duelo muito interessante, eu coloco um leve favoritismo aqui pra Marina Rodrigues, mas pode rolar qualquer coisa aqui nessa luta, grande duelo, foi confirmada também esse duelo, essa luta foi confirmada no UFC 279, o retorno do Johnny Walker enfrentando o Ian Cutelaba, ele vem de uma derrota pro Ryan Spenner na sua última luta, é um cara que esteve ali no top 15, agora saiu, e o Johnny Walker é aquela luta pra ele tentar se manter entre os 15 melhores, ele vem de derrotas pro Marreta e também pro Jamal Hill, então ele precisa muito agora de uma vitória, precisa muito conseguir um bom resultado nesse duelo contra o Ian Cutelaba, acho uma luta boa pro Johnny Walker, eu acho que o brasileiro tem condições de passar ali por o primeiro round, onde o Cutelaba é mais perigoso, o Cutelaba nas últimas lutas ele até usou um jogo de wrestling, foi bem interessante, porém eu não creio que ele vai conseguir fazer isso com o Johnny Walker, eu acredito que o Johnny Walker aqui tem boas chances de acabar com essa má fase, o queixo do Ryan Spenner nunca foi muito bom, nunca aguentou muita pancada, o Johnny Walker tá voltando de um nocaute brutal que ele sofreu pro Jamal Hill, então vamos ver como vai tá a cabeça do Johnny Walker também, se ele vai estar bem treinado, eu acho que ele tem condição sim de voltar ao caminho das vitórias, então no UFC 279, Johnny Walker contra Ian Cutelaba, comenta aqui embaixo quem vocês acham que leva essa. E falando também novamente aqui sobre o UFC 280, abriram as odds, o que é odds, é odds, são as cotações ali das bolsas de aposta e acreditem novamente o Charles do Bronx é zebra, eu não concordo nem um pouco aqui com o do Bronx como zebra, mas enfim, os apostadores é que estão colocando dinheiro ali no Makachev, pra quem gosta de ir numa zebra, eu acho que dá pra ganhar uma grana boa aqui, algumas casas pagam até próximo ali de 3 pra 1, uma vitória do Charles do Bronx, vou colocar na tela aí pra vocês as odds, pra cada 100 dólares que você aposta no Charles, você leva ali 170, então você dobra o seu dinheiro e ganha mais um pouquinho em cima, enquanto pra cada 100 que você aposta ali no Islam Makachev, você recebe 50 caso ele vença a luta. Eu acho que é um duelo, assim, onde eu consigo ver o favoritismo aqui do Charles por 3 motivos, o primeiro deles, eu não creio que o Makachev vai querer quedar o Charles logo de cara nessa luta, não creio que ele vá fazer isso, na trocação Charles do Bronx é superior, então eu não creio que o Makachev vá levar melhor contra o Charles, trocando pancada, o do Bronx pra mim tem melhores chutes, tem um boxe melhor, tem uma mão muito pesada, deu um knockdown ali no próprio Justin Gate na sua última luta, o Gate é conhecido por ter um queixo que aguenta muita pancada, o do Bronx deu um knockdown nele, então eu acredito sim que o do Bronx leva vantagem em pé. No chão, que seria o segundo ponto, Makachev vai querer levar o do Bronx pro chão a luta inteira, vai querer segurar ele ali correndo risco de tomar um triângulo, de tomar um armlock, então eu não creio que ele vá querer também fazer isso, e mesmo que ele faça, será que ele não vai acabar finalizado? O do Bronx tem boas guilhotinas, tem triângulo de mão, uma entrada de queda errada, pode acabar finalizado, então o encaixe técnico é muito, muito difícil aqui pro Makachev nessa luta. Ah Zé, mas ele pode quedar, dominar no chão, grau de um pão, pode, pode, a gente tá falando aqui de MMA, Makachev tem um jogo encardido também, porém a gente nunca viu ele pegando alguém com o jiu-jitsu do do Bronx, então o terceiro ponto na minha opinião é esse cara, ele nunca pegou alguém tão bom jogando na guarda como é o Charles do Bronx, o do Bronx é um dos poucos lutadores que ele é bom pegando as costas, que ele é bom jogando por cima e que ele é bom de guarda, tem lutadores jiu-jitsu que eles têm uma especialidade, o do Bronx é bom em todas as áreas no chão, então uma luta muito, muito encrespada, tanto por um lado, pelo fato ali de que o Charles dificilmente vai conseguir quedar o Isa Makachev por conta do Racing, porém o Makachev vai querer cair numa guilhotina, vai querer dar o pescoço ali pro Charles numa tentativa de queda, então é uma luta difícil pra ambos, então eu não concordo aqui com o favoritismo a favor do Isa Makachev, porém a gente entende aqui que cada apostador coloca o seu dinheiro aonde quer, não significa realmente aqui que eu tenho que concordar com o favoritismo do Makachev, mas enfim, comenta aqui embaixo, Makachev vence, Charles vence, comente, deixa o like, se inscreve, eu volto logo mais, um grande abraço, até a próxima, tchau tchau e fui!